O convidado de hoje foi um lateral direito consagrado no futebol brasileiro. Com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, foram mais de 300 partidas, sem falar na medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 1975 no México. Além de uma passagem também vitoriosa pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Conosco a partir de agora, Rosemiro. Começando mais um Estúdio Painel e mais uma vez estamos recebendo uma visita ilustre. Um grande lateral, um grande jogador do futebol brasileiro, não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro, está aqui ao nosso lado, Rosemiro. Seja muito bem-vindo, que alegria ter você conosco aqui. Alegria é minha estar participando, estar aqui com vocês, nesse momento de uma transição de Copa do Mundo, no qual o Brasil nós esperávamos mais. Mas vamos ver que melhores coisas virão. É isso aí. Temos um bom bate-papo programado aqui para hoje, mas antes da sequência, claro, a gente tem que pedir para você deixar o seu like aí no canal, curtir a página do Painel Regional, o Painel Estúdio. E vamos em frente, vamos bater muito. Temos uma pauta bem bacana aqui para falar com o Rosemiro, esse grande craque do futebol brasileiro. Rosemiro, você é de Belém do Pará e começou a sua carreira no Remo, é isso mesmo? Eu sou natural de Belém do Pará, comecei no Remo em 1972, na divisão de base. Legal. Que idade você tinha nesse momento aí? Você se lembra mais ou menos? Eu, como profissional já no Remo, com 16 anos, já jogava profissional no Remo. Com 16 anos? É a idade dos juvenis aí, é a idade do Hendrick hoje aí. Isso, isso. Onde eu fui, o garimpo foi feito, para a seleção de base. Ok. E vocês naquela época já... Naquela época tinha uma boa seleção de base, no qual eu participei, participou o Edinho, o Claudio Adão. São dessa safra aí. Nós tivemos um período de quase 6, 7 meses viajando fora do país, para poder adquirir confiança, amadurecimento, tudo isso aí, tudo junto. O treinador era Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho, um grande nome do futebol brasileiro, um gigante do futebol brasileiro. Eu sabia muito, viu? Olha, que legal. Sabia muito mesmo, viu? Esse aí eu tiro chapéu. Então, no teu início de carreira, já foi um contato com o Cláudio Coutinho, assim, logo início. Já foi? Você já pegou também o que tinha de melhor ali? É, não sei se você ouviu falar, mas no Remo eu peguei o... Era treinador estúdio daqui do sul, que era o Paulo Amaral e o Paulo Emílio, faleceram já. Mas na época eles tinham bastante bagagem. Entendi, eram renomados para a época também. Então, ele levava muita coisa aqui do sul para lá para o norte. E nós aprendíamos muito. Eu aprendi muito, aprendi muito. É por isso que a minha carreira teve uma ascensão muito rápida. Porque, se você quiser, você aprende. Entendi. E você teve a felicidade de encontrar com esses bons professores. Bons profissionais. Você reconhece que isso foi fundamental ali para atuar? E, para você ver, em seguida, já perguntando e respondendo... Claro, vamos lá. Eu tive a felicidade de chegar no Palmeiras com o Brandão. Ok. Outro ícone, né? Outro ícone que foi... Meu Deus do céu. Dispensa... Quem estuda um pouquinho de futebol sabe da grandeza do Brandão. Meu Deus do céu. Esse aí era um paizão. Um paizão. Entendi. Que legal. Rosemiro, e essa experiência do Remo, logo em seguida, você veio do Remo para o Palmeiras? É, do Remo para o Palmeiras. Eu... Para o Palmeiras, mas... Já... Jogador profissional do Palmeiras, mas servindo à seleção. Ok. Entendeu? Então, quer dizer... Eu, oficialmente, só no papel que eu era do Palmeiras. Porque eu saí direto do Remo para a seleção. Entendo. Antes de chegar no Palmeiras, assim, foi no meio do caminho, essa... Isso, isso, foi a transição todinha. Então, a gente chamava, na época, de seleção de base, né? Ok, ok. Que é uma... Você faz a base para a de cima, né? Entendi. E aí, bom, passou por essa transição e aí, finalmente, chegou no Palmeiras. Aí, chegou a hora de você... Isso foi em meados de 74, 75? 75. 75 para 76, já. Tá. Que eu fiquei... Quando eu... Inclusive, no Palmeiras, em 76, que o Palmeiras foi campeão. Certo. Eu estava chegando à volta da seleção e fiquei até no banco. O Valdir, que foi... O Valdir, inclusive, queria o trocar. Eu falei, não, deixa o garoto jogar, deixa o rapaz jogar, que ele está... Você foi campeão porque estava integrado ao grupo, mas você estava chegando da seleção naquele momento. Eu estava, fiquei no banco, sentei lá e... Ok, ok. Foi contra o 15 de Piracicaba. Mas não deixa de ser campeão também. Claro, está integrado ao grupo, faz parte dessa conquista também, né? Sim. Maravilha. E você daí permaneceu no Palmeiras até que momento, Rosemiro? No Palmeiras, fiquei até meado de 79. 79. 79. 79 nós ficamos, nós tivemos uma passagem do Brandão, veio o Jorge Vieira. Certo. Jorge Vieira. Joguei com ele, com o Dudu, depois ele foi meu treinador. Ok. Olegário Toloi. Olegário Toloi, nosso amigo, gente boa, Deus vai conservar ele por bastante tempo. É isso mesmo. Aí depois veio o Jorge Vieira, teve o Jorge Vieira. Nós tivemos o Diego Lameira, a gente falecido já. E depois, já no finalzinho, quando eu estava saindo, peguei dois, mais de dois anos, o Tele Santana. Ok. E você foi treinado pelo Tele também? Foi na época que nós tivemos a felicidade de ganhar no Maracanã. Ok. Vamos chegar nessa história do Maracanã, que esse é um jogo icônico para mim. Eu faço questão de sempre tocar nesse assunto, né? Mas, Rosemiro, você teve 302 jogos pelo Palmeiras, se não me falha a pesquisa aqui. Por isso, mais ou menos aí, né? Mais ou menos aí. Mais ou menos aí. Entendeu? Essa sua passagem pelo Palmeiras marcou sua vida? Marcou, marcou. Por causa... Eu sempre falo pelo seguinte, que você não... Quando me perguntam, Rosemiro, que time você torce? Eu falo, eu torço Palmeiras. Ok. Mas, meu, são cinco, seis anos. Intensos? Intensos. Entendeu? Você está ali, cinco, seis anos, você está dando o teu trabalho, o teu serviço. Então, você não pode negar que agora eu vou falar que eu torço para outro time. Eu sou esportista. Você é profissional, claro. Eu sou esportista. Eu sei quando o time vai mal, quando o time vai bem. Então, a gente não pode... Se o time está mal, eu não posso falar que ele está bem. Não dá para passar a mão na cabeça toda hora. Legal. E aí, bom, eu quero tocar num assunto mesmo, que é o jogo icônico que foi o Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, de 1979. É, Flamengo e Palmeiras que foi no Maracanã. Flamengo foi lá no Maracanã. Um jogo onde o Flamengo tinha um esquadrão ali, era o Flamengo também da época, e o Palmeiras não ficava por menos, mas certamente com o Maracanã lotado com quase 120 mil pessoas na época, não dá para duvidar que o Flamengo era favorito para aquele jogo. e, de repente, o Palmeiras vai lá. Conta um pouco como foi aquele momento, Rosemiro. De fato, foi um negócio histórico. Primeiro, pelo tanto de gente que tinha, né? Porque ele, na nossa época, era o estádio todo lotado. Entende? Eles colocavam tudo à venda. Eram 120 mil pessoas no Maracanã. Então, se coubesse mais, ia mais. E o Flamengo estava no topo. Ele era no topo. Tinha Zico, tinha... Não, Zico, Lico, Tita, o Adilho, o Nunes. Ou seja, foi um dos grandes esquadrões do Flamengo, foi aquela geração ali, aquele momento, né? Isso, o Rondinelli, entendeu? O Leandro, entende? E, bom, você ter que fazer um jogo pleno e único no Maracanã contra o Flamengo, e você sempre está com o resultado na frente e com qualidade de futebol na frente, quanto um timaço daquele do Flamengo, depois do jogo você fala, pô, agora caiu a ficha. Da grandeza que aquilo significou, né? Isso, e o valor que nós demos para o jogo. Ok. O valor que nós demos para o jogo e o que o nosso treinador nos passou. Nós realizamos com... Tudo no final deu certo. Seguiu a risca, o combinado ali, tudo funcionou. Um pouquinho mais e parecia que era o contrário, que a camisa estava diferente. Osamir, e esse jogo especificamente? Quando você sobe, sai dos vestiários e adentra o gramado. Não sei que memória que você tem disso, desse momento, né? Maracanã, aquela grandiosidade, esse estádio gigante, né? Que depois foi reformado para a Copa. Enfim, hoje ele não recebe mais esse público, né? Isso, isso, isso. Mas naquela época recebia esse ou mais, né? O que que te vê a memória quando você olha e vê aquela arquibancada, aqueles craques, assim como você, naquele momento? Isso, o que que representava? Que sentimento você absorve disso tudo? Primeiro que tudo, eu vou relembrar um pouquinho lá atrás. Você jogando uma pelada nas ruas de Belém do Pará. Aí você vem, chega no Palmeiras, você encontra Demir da Guia, César, Dudu, Luiz Pereira, cada que você via de longe. E quando, eu lembro de uma frase, eu lembro que ele sabe, o leão, porque eu hoje até estou encorpado, eu era bem raquítico mesmo. Aí o leão olhou, olhava assim, e falou, e se vai jogar no Palmeiras? Eu tive que provar por ar mais bem. Você sofreu ali, você teve que comprovar a sua competência. E depois ele veio e falou para mim, rapaz, eu tiro o chapéu para você. O leão, que falou isso, para o leão tirar a máscara, ele é difícil, ele é difícil. É meu amigo, ele é difícil para ele tirar essa máscara. Ele falou, meu, você provou por ar mais b. Porque eu chegava dentro do campo, o futebol é normal. O seu treinador te passa um esquema tático. Ok. Mas dentro do campo, você apresenta de outra maneira. E você tem que realizar como se apresenta. Até porque o adversário não está combinado com você. Há um sentido em tudo aquilo que ele propõe, mas aquilo só vai funcionar se realmente vocês conseguirem fazer a leitura daquilo. O seu time com a bola, você tem que jogar. Ok. Sem bola, claro, que você vai marcar, vai fazer o que foi mandado, mas com bola, você tem que fazer coisas diferentes. É claro. Coisa diferente que realmente faça com que você manobre manobre em cima do seu adversário. Essa é a competência individual. É a competência. Individual de cada um, né? É a competência, entende? Então, tudo isso aí faz um bom jogador aumentar mais o volume dele. Entendo. E aí, só para concluir o teu raciocínio, você falou que passou um pouquinho, uma memória que você se colocou jogando nas ruas de Belém do Pará. Isso. E aí, de repente, você deu de cara com todo aquele cenário. Foi emocionante, acima de tudo, você mesmo. Aí, depois, você, você, como você pergunta, a pessoa pergunta, eu estou no Maracanã, eu estou na frente do Zico. Entende? Aí, depois, não, não, cada um vai, você vai fazendo, engrandecer o seu nome, a sua participação, entende? E eles vão te tendo reconhecimento. Que, até hoje, o Zico é meu amigo. Que legal. Eu tive muito tempo com o Pelé. Ok. Entendeu? São coisas que o Mané Maria, o Edu do Santos, entende? O pessoal do São Paulo, o Mirandinha. Então, é um negócio fenomenal. Graças a Deus, isso aí eu tive essa oportunidade. Entendi. Então, foi assim, resumindo, fechando essa questão, para você, foi, entre muitas coisas, muito emocionante. Emocionante, gratificante. Entender a sua trajetória que começou naquelas ruas de Belém de Pará e, de repente, estava no maior estádio do mundo. Meu Deus do céu, gratificante, viu? Legal. Gratificante. Aí, depois, hoje, hoje, nós aqui conversando, eu aqui do seu lado, a gente começa a falar e pensar, meu, o negócio foi longo, o negócio foi bonito. A trajetória é rica, né? É rica de... Isso, é rica, é rica, entende? Aí, depois, depois vem sérios e vários acontecimentos, né? Claro. Toda a trajetória é composta de dificuldades, de altos e baixos, né? Exatamente. E, Rosemiro, um jogo inesquecível pelo Palmeiras, não sei se esse é um deles, né? É um deles. É um deles. Mas, sem ser esse jogo, qual um jogo... Desculpa. Qual um jogo inesquecível com a camisa do Palmeiras? Vou citar dois. Um, já me veio a lembrança, que é contra o Santos na Vila Belmiro. Nós ganhamos de cinco a um do Santos. Hoje, até eu converso com ele pelas redes sociais e no Messenger, que é o Herb. O Herb meteu três gols nesse jogo lá. Um jogo inesquecível também. E teve outro jogo que eu mitigou, que foi no... É parte antártica, não foi, mas não é aliança parte. Não, era o saudoso, o saudoso palestra de Itália. Nós éramos pobrezinhos, né? Foi um contra o 15 de Piracicaba, que eu mitigou. Entendeu? Você marcou o seu, deixou o seu lá. Foi dois a um. Foi dois a um. Um jogo importante do Campeonato Paulista, final de Campeonato Paulista. Certo. Já para classificar para as finais. Entendi. E aí você deixou o seu gol lá com a camisa do Palmeiras. Isso, isso. Muito importante essa minha passagem aí. Olha, que legal. e depois... Não depois, porque na verdade foi antes. Eu até vou voltar um pouquinho aqui o nosso tema, Rosemiro. É que foi a sua passagem pela seleção brasileira e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Certo. Relata para mim alguma... esse momento e o que ele foi importante na sua vida. É, que não... Quando eu... Do Remo para o Palmeiras, foi uma transição tão rápida que eu fui direto para a seleção. Eu, na época, falecido, que era um olheiro da seleção, era CBD, Confederação Brasileira das Cortes. Era o Antoninho. Para você virar o microfone um pouquinho aqui para... Não, pode ficar à vontade aí. Só para... Era o seu Antoninho. E ele que... A minha peneirada foi ele... Eu vim nessa peneirada de Belém com ele, porque para peneirar lá para o Norte tem que ter capacidade para chegar aqui, né? Ok, ok. Aí nós chegamos nessa época lá e o treinador era o Claudio Coutinho. Tá. Aí, antes desse... Do começo do campeonato Pan-Americano, nós fizemos uma turnê Ásia e África. Ásia, África e Europa. Nós ficamos praticamente de sete meses a um ano viajando. Poxa, foi longo. Foi longo. Viajando, viajando. Hoje é improvável, né, gente? Hoje isso não acontece mais, né? Dito é, hoje eu tenho uma filha Rosimeira, ela tem 48 anos. Já. Tem dois filhos. Eu tive a oportunidade de viver ela depois de dois anos já. Meu Deus. Só viajando. E nessa época nós não tínhamos essa facilidade de comunicação. É uma série de coisas. E você ia dar naquela... Hoje, a África está melhor. Mas a primeira coisa que o finado capitão Coutinho falava, que ele era um cara muito entendido em tudo isso aí, a cultura dele, ele falava, ele era poliglota, ele era sete a oito... Eu acho que até as línguas que não tinha, ele falava. Ele era muito culto. Muito culto. Então, ele explicava o que era, como funcionava a África, como funcionava a Ásia. Ele explicava para nós o que fazer, o que não fazer. Poxa, que bacana. A gente não ter um contato indevido e depois estava prejudicando. Ele já explicava a cultura local. Até para a saúde. Entendeu? Que interessante. Ele era demais. E como treinador, fora de série, ele nos passava tanta da coisa, tanta da coisa boa, esse overlap que vocês falam, que o lateral, que eu... Hoje, hoje, eu vou voltar lá, mas hoje, para você ser um lateral, no Brasil, em qualquer lugar, eu falo bem clareza, está fácil. Porque não tem ponta para marcar. Ok. Até depois você vai fazer a pergunta, que eu vou até citar ele já, o Zé Sérgio, que era uma das minhas duas de cabeça. O Zé Sérgio tinha Edu, tinha Joãozinho do Cruzeiro, tudo, eu estou citando um só. Ponto esquerda, hoje, a gente não tem ponto esquerda para marcar. Facilitou a vida do lateral bastante, como hoje. E o time deles aqui tem dois, três volantes para ajudar. Antigamente, era um volante só. Entendeu? Então, você tinha que ir e voltar, ir e voltar. Entendeu? Então, é por isso que a gente tinha dentro do futebol antigo os campos ruins, o material ruim. Entendeu? Eu fiz uma... Aproveitando essa questão do material, o quanto isso evoluiu para os dias de hoje. E conversando com o Gilmar, até em uma outra entrevista, eu perguntei, Gilmar, a questão disso daí, ele falou assim, poxa, quando a gente tomava chuva, nosso peso aumentava consideravelmente, porque o material, a bola mudava. e hoje está outra realidade. Isso, é outra realidade que hoje o material é de acordo com o jogador. Olha, quase que personalizado, é feito para ele. O jogador tem contrato com... Uma fornecedora do material. Uma fornecedora e a fornecedora cuida só do peso, do tamanho, de tudo isso aí. Desenvolve para ele. Mas, voltando lá... Vamos voltar... Isso, eu quero saber dessa medalha de ouro aí. Lá no Panamericano meu, nós fizemos um Panamericano impecável, porque nosso time era muito bom. Era o... Era o Carlos goleiro. Carlos da Ponte Preta? Ponte Preta. Que depois jogou no Palmeiras? Era o Carlos. Olha, tinha... Na lateral tinha eu e depois veio ser titular, porque o Tinho foi para o Flamengo. Ok. O Júnior. O Júnior. Muito meu amigo. Legal. Ele era o reserva da lateral esquerda do Chico Fraga. Puxa vida. Na lateral direita tinha eu e o Mauro. Tá. O Mauro Cabezinho. E eu jogava na seleção, nessa seleção Panamericana, eu jogava de ponta direita. Certo. Eu até ia te perguntar, porque realmente eu pesquisei um pouco sobre isso e a tua posição não estava como lateral. direito, né? Ele me colocava como ponta quando o time adversário estava atacando a minha seleção, eu era obrigado a ser meio do campo. Olha só. Você fazia essa função. Eu fazia, eu ajudava o meio do campo. E quando nós estávamos com a bola, eu era um ponto ofensivo. Entendeu? O Poutinho, ele fazia cada manobra. Entendi. O Edinho tinha uma facilidade para jogar o zagueiro. É. E os times adversários, eles marcavam tudo homem a homem. Certo. O que o Edinho, o Coutinho falava? Edinho, estou marcando homem a homem. O Carlos vai sair jogando com você, você vai pegar nessa linha reta do meio aqui. Todo mundo, porque cada um está com o seu, todo mundo vai abrindo e você vai embora. E a hora que você estiver beirando a área dele, todo mundo se junta a você. Olha a estratégia que era, a leitura que ele tinha. A leitura de jogo. Que insensão. E a maioria das vezes dava certo. E deixa eu te perguntar, a teoria ele passava, na prática funcionava às vezes? Funcionava, funcionava, porque você pega a surpresa, o elemento de surpresa, e não fazia toda hora. Claro, até porque aí sim ia ficar descoberto. senão não é mais elemento de surpresa. Era no momento estratégico que ele usava isso. Aí, no final de tudo, resumindo, nós fomos campeão. Mas, no final, o estatuto dizia que terminou empatado e tudo e nós fomos para a prorrogação e empatou na prorrogação. Nesse meio da prorrogação, a direção das duas seleções mexicanas e eles viram que eles poderiam perder, poderiam perder, aí entrava em um acordo e leram lá o estatuto e viram que poderiam terminar e os dois serem proclamados campeão. Entendi. Então, no fim das contas, depois de toda a partida realizada e o empate praticamente em todos os quesitos, selaram que os dois saíssem como campeões. Brasil e México foram campeões. Entendi. Foram campeões pan-americanos. Bacana. Aí, depois, eu tive já seguida, seguindo, eu já tive as Olimpíadas no Canadá. Ah, muito bem. Qual foi o desempenho? Essa eu não pesquisei. Nós tiramos em quarto lugar. Quarto lugar? Ótimo. Excelente, né? Ótimo. Porque vocês, naquela época, todas as seleções, praticamente todas as seleções europeias, os jogadores das seleções que estavam nas Olimpíadas eram tudo já jogando em time de cima profissional. jogavam o lato, o lato que jogou na Polônia. Então, nós não, nós era tudo de base. Ok. Ele não. Ou seja, havia uma distância entre equipes que já eram bem profissionais e vocês que estavam ainda em ascensão ali naquele momento. E nós tiramos em quarto lugar que, para nós, equivalia como campeão. Foi muito importante representar. Foi muito importante no Canadá e em Montreal. Que legal. E, Rosemiro, pelo que você está externando aqui para a gente, me faz pensar o seguinte, que essa passagem pela seleção brasileira juntamente com o grande craque que foi o Cláudio Coutinho, isso foi uma base que te norteou para a vida depois? Foi. Eu cheguei no Palmeiras com cancha. Olha só. Ela me deu essa base. E você chegou no Palmeiras com que idade você se recorda aproximadamente? eu já tinha no Palmeiras de 18 para 19 anos. Jovem. 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 Mas você já se sentia maduro pela convivência que você teve ali. pela convivência que eu tive e com os próprios treinadores que você teve a passagem que foram muitos e bons. Porque eu acho que de cada um você tem que tirar alguma coisa. Depois você vai me perguntar se eu sei do Vasco. A gente já deu um briefing aqui. Do Vasco. Legal. Mas vamos seguir na pauta aqui. Bom, falamos dos melhores jogos do Rosemiro dessa trajetória e também ainda falando um pouquinho do Palmeiras até para a gente fechar esse ponto. Rosemiro, pior jogo no Palmeiras um que você não gosta de lembrar. Pior jogo no Palmeiras foi nós perdemos no Murumbi o Internacional. Ah, tá. Que ano foi? Era 1977. Ok. Campeonato brasileiro que nós íamos passar para outra fase era praticamente ganho foi com o Tele Santana o treinador e um jogo que era praticamente ganho o Falcão que meteu os dois gols foi dois a um o Falcão meteu os dois gols nós estávamos ganhando de um a zero foi de girada ainda time jogando demais aí depois nós tomamos um gol no jogo normal e um gol de pênalti do Falcão esse foi o pior jogo é o mais doído mais doído mais doído não vamos dizer que foi o pior mais doído é o que você se regolha aí você bota junto até porque pelo que você falou o time estava jogando bem foi um dia que tinha tudo para dar certo não você vamos dizer vamos dizer vamos relembrar que seja esse jogo do Brasil com a Croácia tinha tudo para dar certo finalzinho do jogo você aí daqui a pouco deu um branco que dureza eu vi numa entrevista recente num canal de Youtube que você considerava o Zé Sérgio de São Paulo como um grande adversário um karma um karma era o karma como é que era essa relação dentro de campo Rosemiro conta até o porquê taticamente o porquê que era não falo nem karma eu falava para ele calma o Zé Sérgio além de ser como diz o Gaúcho um baita jogador certo era um um profissional que jogava limpo ok eu como jogador eu criei no meu time sempre seria titular na sua na sua preferência porque era um jogador que ele jogava em direção ao gol inclusive eu brincava com ele durante o jogo antes de começar ou durante o jogo a gente brincava porque ele não gostava de me marcar também por causa que eu apoiava muito ok e ele não tinha o mesmo sofrimento que ele te causava você acabava causando para ele também ele não ele não não tinha fôlego para me alcançar inclusive o Rubem Minelli ele colocava alguém só para poder pegar minha passagem quando o meu time o Palmeiras tinha bola ele colocava alguém só para poder pegar minha passagem e deixava o Zé Sérgio lá na frente para roubar a bola ele falou rouba a bola e joga no Zé Sérgio para jogar nas suas costas lá e aí o Zé Sérgio sobrava livre e aí o que eu falei infelizmente Deus o tenha o Beto Fuscão essa semana faleceu eu brincava até com o Zé Sérgio meu leva para cima do Beto Fuscão tu quer tu quer arruinar com a minha carreira quer acabar com a minha carreira eu até brincava para ele vai para o outro lado você não quer me marcar eu também não quero te marcar então vai para o outro lado inferniza o outro lado que é o Pedrinho que está lá não é brincadeira mas tinha um momento que a gente era porque era um ele era muito árduo ele era muito intenso e o Zé Sérgio ele vibrava para dentro e para fora ele usava perna direita e perna esquerda difícil de marcar é difícil de marcar porque você fecha fecha aqui ele entra ele vai e faz um gol e aí um jogador habilidoso e competente que era como é que você vai fazer a leitura do que ele vai pensar você tem que ter todas essas preocupações por isso que eu falei que o lateral de hoje não tem ponta para marcar certo entendeu a vida se facilitou sobre essa ótica a vida do lateral está facilitada sobre esse aspecto vamos dizer que agora que agora os caras estão mudando que eles mudaram até o pé eles mudaram até o da direita jogaram para a esquerda colocaram ponto tá mas o adversário você viu que o vamos dizer o nosso treinador o do Palmeiras o Abel o Abel você viu que no contra o Chelsea lá ele colocou praticamente três laterais aqui três aqui contra o Chelsea certo não sei se você lembra disso aí eu vou falar quase isso aí eu confesso que essa estratégia não estava com o coração muito apropriado para analisar no dia por isso o Palmeiras jogou poucas vezes chegava no ataque por causa disso aí entendi ele botou muita gente aqui para poder pegar justamente esses pontos o contrário do Chelsea foi a estratégia que ele criou para aquele momento lá o Brasil usava usa isso aí mas teve um momento que não tem os laterais para poder ajudar que os laterais não tinha fôlego para ir para acompanhar tudo isso não era da posição o Danilo estava na esquerda e tinha o outro que é zagueiro do lado direito então ficava difícil acabou não funcionando então é por isso que eu falo que naquela época o Zé Sérgio era completo completo e pega aquele Júlio César Ludighella do Flamengo o João Zinho do Cruzeiro o Lula do Internacional entendeu eu citei quatro e vai mais vai um monte aí que legal bom Rosemiro passando um pouquinho agora do Palmeiras e chegando no Vasco você né foi lá e lá você encontrou com Roberto Dinamite com Cláudio Adão e um grande esquadrão que o Vasco da Gama que eu imagino que tem muito torcedor do Vasco que deve sentir muitas saudades desse momento por tudo que o Vasco passou nos momentos mais recentes como é que foi essa sua passagem pelo Vasco você foi campeão lá né isso fui campeão e jogo contra o Flamengo também contra o Flamengo você foi ao gosto do Flamengo contra o Flamengo o time o time máximo o mesmo time do Flamengo é porque era recente ali né não estava tão distante era Cantarelli Leandro Rondinelli aquele o Marinho e Júnior caramba era o Adilho Zico Tita Lico Lico o Nunes ok e o Júnior César o Righella é o ponto esquerda que esquadrão né que esquadrão pra você ver e o time do Vasco era um time bom acho que o Mazarop era o goleiro o Mazarop o goleiro eu o Orlando o Amarelo tá eu não me lembro muito eu lembro do Mazarop do Paulo de Adão o Orlando o Lelé que chamava ele jogou no Santos ele era lateral mas como eu fui aí ele já estava numa idade de coisa ele veio pra zaga legal e o João Luiz aí depois no meio do campo tinha o Zanatta certo tinha o Zanatta tinha aí tinha outros que vieram de fora aí tinha na frente jogava o Roberto que era o Roberto e o Cláudio Adão ok e o Silvinho ponta esquerda né e o Sinho ponta direita que usava ponta direita ainda e foi nesse jogo que nós fomos campeão campeão e essa passagem pro Vasco pra você foi também muito importante foi importante que que eu tive altos conhecimentos de amizade eu era muito amigo do Roberto Deus vai conservar ele que ele tá com problema passando um momento delicado agora já tem acompanhado muito meu amigo ele não merece sair entendi tem tanta gente que merece entendeu merecedor ele não merece sair o Cláudio Adão meu amiguíssimo meu parceiro ele mora no Espírito Santo tem contato com ele ainda tem contato tem contato com ele Rosamira imagina que quando essa turma se encontra não deve ser muito frequente mas deve ter resíduo esse dia eu fui fazer tem um não sei se você já se inteirou tem um campeonato de uma associação é Áfia Áfia sim eu já observei nós jogamos agora nós jogamos em Pernambuco vai pra um resort nós tivemos isso nós tivemos em Pernambuco agora no qual quem foi campeão foi o Banesco aqui eu participei pelo Banesco mas nesse especificamente em off em off a internet inteira vai saber em off muitos amigos que eu fiz eu joguei pelo São Paulo muito bem eu joguei pelo São Paulo nessa competição nessa competição foi muito bem recebido que não pode jogar que só são dois profissionais ok em cada equipe e como estava o Ataliba e o nosso amigo Gilmar pelo Banesco você não podia ser mais uma peça mas como eles queriam que eu estivesse junto eles fizeram meio e convidaram pra uma outra equipe eu fui convidado mas São Paulo em off que eu falo porque é o pessoal desassociado entendo não são ex-jogadores não são ex-jogadores não são os associados ok entendi mas foi muito benéfico mais um aprendizado mais um aprendizado e depois do Vasco aí você foi pra onde assim aí já conta um pouquinho como foi até finalizar a carreira isso eu fui pro Bangu Bangu aí encontrei Gilmar de novo Gilmar grande Gilmar encontrei Gilmar o Bangu era o Castor de Andrade você viveu lá do Castor ali você passou daquela fase ali mas você estava em 86 lá ou não quando o Bangu foi vice-brasileiro não não já tinha saído aí você já tinha saído aí eu fui o Castor ele fez uma seleção foi era Roberto Bionico era Marinho ponta direita Mário que jogou no Fluminense o meio esquerda era René que jogou no Vasco Toninho goleiro Toninho e Gilmar os goleiros era um timar era um timar as pessoas que ouvem isso não tem noção do que era mas naquele momento o Bangu era o time a ser batido só um momento só um momento de descontração aí que fica bom a gente fazia na toca da raposa é uma reunião um jogo de baralho tá valendo uns trocados tá aí eram sete que dava a conta certinha do baralho repartido para todo mundo a mesa era redonda e o castor ele andava só com a pasta presidente dele cheio de notas hoje vamos dizer que é nota de 100 nota de 200 a nota mais alta que circulava na época tá achei então ele ele sempre ele colocava para cada um para poder fazer o joguinho meus filhos para vocês brincarem sacava da maleta lá e distribuía aí certo dia quando os torcedores do pessoal do jogo eles tiveram uma visão diferente mas nós podemos participar do jogo também os torcedores torcedores mas jogadores é amigo nosso tá eles iam lá para a porta a hora que o castor chegava que o castor estava chegando sentavam uns 20 nas cadeiras que a gente sabia que o homem ia distribuir o padrinho o padrinho chegava o padrinho chegava o homem já veio o homem já veio aí botava os quatro baralhos ou seja jogar jogava era só para receber o agrado do padrinho só via só via aquele lá vinha o homem lá vinha o homem meu Deus do céu mas ele era assim ele era nos treinamentos ele distribuía dinheiro ele falava meu filho você treinou bem toma aqui para você ele era movido a um centímetro da grana aí todo mundo via isso aí quando o outro chegava lá perto mas você também jogou bem você também dinheiro não era problema para ele não era ele como diz não sei se era era o jeito dele era o jeito dele se era bom ou ruim ou se era certo ou não certo nós não estamos aqui para julgar mas era o modo como ele eu tive uma passagem muito boa ali foi legal foi ótimo foi uma boa experiência também para você foi uma experiência e depois do Bangu isso aí depois você vem aí eu fui jogar joguei na Chapecoense ah ok joguei em Chapecó eu fiquei muito tempo ali aí o dono do frigorífico Chapecó ele ele que era o patrocinador dos times ali certo aí depois patrocinado por ele fui uma filha de Santa Catarina tudo de Santa Catarina Santa Catarina a região depois joguei no Brusque ah tá já foi fazendo aquele já foi diminuindo aí já foi diminuindo 34, 35 anos tá tirando o pé já aí depois foi na época que teve a seleção do Luciano do Vale de ok que ele aí nós fizemos um acordo o que eu ia receber lá era a mesma coisa do Luciano do Vale jogar com pessoas boas e mais veterana ok que aí era mais compatível até pro teu momento ali né isso aí tivemos um período bastante muito legal que nós fomos tivemos uma passagem na Europa que um campeonato na Hungria olha na Hungria e era o patrono era o Pelé que ele tava junto com a gente certo foi um negócio foi incrível foi um aprendizado incrível aí depois desse da seleção inclusive é legal que a gente teve uma passagem que eu tive uma passagem com meu amigo Mário Sérgio ponto de paiva Deus tenha Mário Sérgio treinador era ele e o Rivelino treinou a seleção eles não queriam mais jogar mas eu eu tava chegando na seleção de Mastro nós fomos fazer um jogo lá em Lins Lins mas na minha posição tinha Zé Maria e Toninho Baiano Toninho Baiano tá o Zé Maria meu parceiro ele mora perto de casa Zé Maria meu amigo meu amigão Super Zé certo e o Toninho Baiano mas eu como tava jogando e correndo bem ainda e me deram a número 2 no vestiário eu comecei a aquecer né tô com a 2 eu vou aquecer tô na minha posição tô aqui aqui eu domino e o final do Mário Sérgio chegou no meu ouvido Azimeiro você quando você vai ficar na reserva você aquece sempre assim no seu estímulo acabou com as suas pretensões ali eu falei Mário por que tu não me falou tu me dá doido na minha tu me dá camisa de titular e fala que eu vou ficar na reserva como é que é isso vai me perguntar se eu sempre aquecia desse jeito quando eu ficar na reserva é uma passagem entendi entendi coisas boas né boas histórias coisa boa coisa boa Rosemiro agora a gente vai a conversa tá boa demais aqui pelo visto a gente precisava de uns dois programas aqui pra contar tudo que o Rosemiro tem pra trazer pra gente aqui aqui na passagem a gente vai lembrando e o que é muito gostoso muito bom mas aí eu queria agora nessa sua carreira brilhante como jogador uma carreira vitoriosa que você teve continua ativo né ainda tal mas eu queria trazer agora pro momento mais atual te fazer algumas colocações sobre o futebol atual que a gente tem visto aí né e vocês são experientes uma vida inteira de futebol uma visão uma visão né isto primeira pergunta uma das principais características do futebol brasileiro que encantou o mundo é o drible é a criação é a enfim esse contexto né do inesperado as lindas jogadas isso o futebol está caindo em desuso já caiu muito em desuso né e como é que você vê isso qual é a tua percepção e o prejuízo ou não que isso traz pro futebol brasileiro na minha na minha visão ele não traz prejuízo ele traz benefício tá se você tem um um jogador um elemento que tem habilidade tá você não pode tirar nada dele você tem que acrescentar algumas outras coisas no requisito o que acrescentar é como ele vai ajudar na parte defensiva certo mas eu digo só te interrompendo mas assim quando isso não é explorado quando essa habilidade ela não é aproveitada e ele é só posto pra marcar muito pra destruir muito aí é um prejuízo pra qualidade técnica do jogador é um prejuízo nesse sentido até que eu perguntei é um prejuízo pra qualidade técnica dele porque você já tem dentro do teu do teu do teu do teu competência não dentro do campo da escalação do time que você formou do time que você colocou em campo você já tem elementos elementos pra fazer essa função ok entendeu é que eu falo eu no meu time eu treinador se o se o telê tivesse se o coutinho tivesse como treinador eu duvido que ele ia colocar o Neymar dentro da área Neymar você não vai marcar ninguém você ia ter liberdade total eu vou te cobrar se você não fizer nada dentro da área olha só que é onde é o perigo de gol e onde ninguém pode te pegar eu duvido que ele não ia explorar isso no Neymar o Tele Santana explorava o Jorge Mendonça no Palmeiras ele falava Jorge eu só quero que você quando o Palmeiras tiver com a bola você me tenha mais ou menos umas 6, 7, 8, 10 oportunidade de gol mas você vai ficar descansado só para fazer isso aí ele sabia da qualidade e ele aproveitava isso ao máximo e se nós perdermos a bola a única coisa que eu quero larga a bola na mão do goleiro larga todo mundo vem um trotezinho por meio do campo aí fica descansando e olha só o volante adversário só isso depois continua tudo de novo é o que nós estamos falando dos pontos perfeito se você ele tem essa característica e você bota um cidadão desse para marcar você está violando está violando está jogando então você tem que arrumar outras maneiras porque você é um treinador você tem que fazer fazer ele jogar ou então pega a bola toda bola que pegar azar pode perder mas você vai ter que levar em cima dele uma hora você vai ganhar uma hora você vai ganhar tem que ganhar porque ele está cassado que é meu lateral claro ninguém é invencível entendeu mais ou menos tá e aí falando agora o assunto do momento seleção brasileira eliminada há poucos dias atrás para a Croácia e aí fazendo um panorama bem resumido até como é que você viu a atuação da seleção especialmente até nesse jogo aí que foi fatídico que foram eliminados e até a atuação do Tite ali o que você traz para a gente assim uma análise até resumida aí o que você achou olha no começo eu estava vendo com bons olhos a seleção entende é que eu acredito que até os adversários os adversários ainda não tinham entendido o jogo não tinham entendido o jogo da seleção brasileira perfeito entendeu até chegar esse jogo que os caras começaram que eles vão se descobrindo e redescobrindo né então eles vão aí você vai manipulando dentro do campo de acordo como vai aparecendo eu só digo que houve 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 nesse último vamos até resumir no dia da Croácia mesmo último jogo já da Croácia porque foi o jogo decisivo o jogo final o jogo que nos tirou no meu ver tá que o time da Croácia estava perdendo eles colocaram só jogadores altos certo certo dito é que o gol que eles meteram foi do por baixo mas vamos chegar lá então a Croácia só jogaram colocado jogadores altos e dentro daquele jogo ali que nós estávamos ganhando de 1 a 0 estava ganhando de 1 a 0 até ele fazer não fazer aquele gol lá ele colocou o Fred ele colocou o Fred que ele ele podia fazer não dizendo porque perdeu não claro mas é uma análise que você está fazendo do que aconteceu ali final de jogo final de jogo você ganha de 1 a 0 porque você já está indo está classificando está classificando o outro time desestabilizado porque tinha que reverter ou coloca um zagueiro ou coloca um cara mais alto porque eles estavam jogando jogadores altos podia vir bolas aéreas ali então tinha o zagueiro o Breno e tinha o Fabinho que poderiam estar e naquele momento onde passou aquele chute a gol ali o Fred estava lá na frente ele e o Casimiro certo aí eu acho que já não é competência do treinador é do jogador o jogador aqueles jogadores não podiam estar lá na frente eles próprios deveriam ter uma percepção diferente ele mesmo já tinha que estar ali eu não colocaria o Fred mas ele está lá ele jogador ele precisaria perceber isso ele tinha que estar naquele local aquele local é a passagem dos jogadores entendeu final de jogo faltava 4 minutos 4 minutos 4 minutos a gente ficou fora o meu entendimento é esse aí entendeu aí você joga fora um trabalho uma oportunidade claro e um trabalho de muitos anos um trabalho e o rapaz eu vou falar uma coisa para você eu tenho 3 netos mas 2 deles eu não sei se são fanáticos por causa do meu eu não falava eu não falava nada aquele o 1 tem 18 ou 17 eles davam de soco nas paredes desesperados imagino quantos não fizeram isso no Brasil inteiro e fora do Brasil quantos brasileiros o papo está ótimo mas a gente vai entrando na reta final vamos ter que já entrar aqui no encerramento sinto muito porque o papo está tão gostoso e a gente gostaria de continuar isso aqui por muitos quem sabe já fica um pré convite para uma próxima de repente mas como eu sempre faço com os convidados aqui é um bate bola algumas perguntas rápidas e vamos lá então vamos entrar nessa fase clube que você não jogou mas gostaria de ter jogado eu não joguei gostaria de ter jogado era no Curitiba certo no Curitiba faltou isso aí na sua carreira eu gostaria e tive jogando joguei no Paraná no Colorado que hoje é Paraná Clube Paraná Clube que teve aquela fusão naquela ocasião eu tive a oportunidade de jogar no Curitiba e não pôde jogar muito bem qual o melhor técnico que você trabalhou e um porquê aí uma explicação rápida para não falhar eu vou citar diferentes características porque eu vou citar três diferentes características mas método benéfico para os jogadores certo chamam-se Oswaldo Brandão Coutinho e Tele Santana Oswaldo Brandão pelo pela maneira que ele tratava os jogadores ele apadrinhava ele era um paizão certo teve uma vez que nós jogamos ele fez a pré-eleição e falou eu vou para a minha casa tomar meu uísque eu estou eu estou tomar meu uísque eu estou eu estou perdendo tempo com vocês e quero quando eu voltar aqui eu quero que vocês só me dêem o resultado do jogo nós ganhamos de 5 a 1 não vou citar nenhum time para poder não a chacoalhada serviu serviu quer dizer nós atrapalhamos o uísque dele o uísque dele aí o Coutinho tá pela sabedoria dele pela maneira que ele ele descobria os esquemas táticos dentro do jogo bacana mesma coisa o Tele Santana Tele Santana meio uma cabeça um raciocínio ele te deixava ele te deixava flutuando dentro do campo se você era ruim você passava a ser bom e quem já era bom então na mão dele pelo amor de Deus é porque eu gosto de treinador assim que nem o Tele que nem o Coutinho se você tem uma característica ele não tirava ele te dava mais 10 somava mil e somava tudo aquela que você tem meu Deus do céu melhor árbitro do Cid do Cid do Cid ele conversava com a gente que legal dentro do campo ele bate papo conversa eu não vou te dar um cartão por isso olha que legal melhor estádio que você jogou Maracanã 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 e agora a pergunta final para a gente já fazer as considerações se você pudesse voltar no tempo Rosemiro e escolher um jogo da sua carreira para você reviver todas as emoções que você viveu ali que jogo que você queria voltar? Flamengo Palmeiras Maracanã isso aí que legal isso aí é é que ainda bem que tem né o Youtube claro tem o Google que a gente vai lá né a gente entra dá para matar um pouquinho essa saudade mas são coisas verdadeiras né coisas verdadeiras porque nós fizemos aquilo nós fizemos acontecer né porque um time médio superando um time gigante você imagina você imagina se é hoje a soberba dos dirigentes do Flamengo se eles tivessem um time de aquelas na mão meu Deus é para eles é o paraíso não existe mais outro time só existe Flamengo é isso aí Rosemiro quero te agradecer muito obrigado para mim foi uma honra ter essa oportunidade de estar conversando com você aqui espero que você também tenha gostado te desejo muita saúde que você continue aí representando o futebol brasileiro sempre não obrigado aqui foi meu foi um bate-papo foi uma conversa uma tranquilidade isso aqui é coisa de irmão que bom então graças a Deus nós estamos aqui estamos à disposição de vocês de vocês obrigado e obrigado felicidade para vocês também é isso aí pessoal então sigam curtindo aí o painel regional o nosso estúdio painel e nos vemos numa próxima entrevista em breve aí se Deus quiser Rosemiro obrigado valeu e aí Obrigado.